A conversa fiada está de volta. Eu estou aqui com o jovem empresário Diego Suzano e nós estamos falando sobre o Parque dos Montes, o nosso novo cemitério Montes Claves. Eu te perguntava sobre o crematório. Nós não temos histórico nenhum, não temos tradição nessa área. Como você é um pesquisador também desse assunto, para montar esse empreendimento, eu queria que você falasse para a gente as vantagens, o que tem de relevante entre cremar e também sepultar normalmente, se você acha que a própria religião católica desincentiva um pouco essas coisas. Enfim, como é que foi estudar e trazer isso para Montes Claves? O crematório foi uma das etapas do processo licitatório. Então, além da vitória no lote 2 do cemitério, a gente também teve essa possibilidade do crematório. E no mês passado tivemos a felicidade, depois de muito trabalho, uma equipe muito bacana, o Fred, nosso engenheiro ambiental, conseguiu obter essa licença ambiental. E agora nós estamos aptos a iniciar a construção, de fato, desse crematório, que é uma das etapas do nosso complexo. A cremação é uma cultura muito viva no setor oriental do nosso planeta. Então, os orientais, os europeus e também nos Estados Unidos, cada vez mais estão utilizando da cremação para poder dar uma destinação para os restos mortais das pessoas que estão partindo. Tem um aspecto ambiental que você evita, contaminação, você dá uma destinação, principalmente de espaço, quando a gente pensa em Japão, pensa em China, até o espaço para poder guardar excessos mortais, são muito restritos. Então, com a cremação, você consegue reduzir a necessidade desse espaço. E a gente tem percebido uma demanda muito interessante. Todas as pessoas que têm visitado o nosso empreendimento, a primeira coisa que perguntam, quando vem a faixa, em breve, crematório, quando começa, como funciona. E, independente da religião, é uma escolha que a gente tem percebido que tem muito a ver com a cultura da pessoa. Então, a classe médica está demandando muito esse serviço crematório, a classe dos advogados também. Então, não tem muito a ver, tanto hoje, com questão de religião, mas com percepção. E quando nós teremos o crematório? A previsão do nosso crematório é já para final do primeiro semestre de 2017, ano que vem. Cremar é muito caro? Não é muito caro. A cremação tem uma estrutura toda por trás de cuidado ambiental, dos fornos, dos filtros. Então, não é muito caro. Em relação ao serviço cemeterial, ela tem uma pequena diferença de preço. Mas nada que fuja do padrão dos grandes centros, das cidades que são referência para Montes Claros, tem tudo dentro de uma razoabilidade para que todo mundo também tenha condição de acessar esse serviço. Bom, na Fênix, agora, na 21ª edição, vocês surpreenderam lá, o mix da feira, né? Com um stand, né? Muito bem montado e tudo, muito frequentado. Todas as vezes que eu estive lá, estava cheio de gente querendo saber e tudo. Eu vi falar também que o nível de compra foi alto. Eu, inclusive, comprei um porque eu acho que é uma comodidade. Eu já perdi meu pai. No dia foi muito difícil porque entre cartório e cemitério eu perdi muito tempo que eu poderia estar ficando com minha família e tudo mais. Então, eu achei muito interessante. Acho que a morte é a coisa mais certa que a gente tem. Então, eu acho que todo mundo deveria pensar com antecedência nessas coisas para não tumultuar e aumentar o sofrimento da gente na hora difícil. Então, eu vi que vocês fizeram uma exposição de um cemitério. Foram acolhidos pelo público, presente e tudo. Como é que você avalia a participação do empreendimento na Fênix? Foi extremamente positivo, Fili. Muito, muito bem aceito, muito bem recebido. Não só as pessoas abordadas, mas aquelas que de forma orgânica iam até o nosso stand, procurar saber, procurar entender como funciona. E foi uma resposta muito positiva da sociedade. Quando a gente lida com a dor, lida com a perda, nós temos duas alternativas. Ou nós fazemos um planejamento, entendemos que isso é uma etapa natural e preservamos a nossa história, preservamos a nossa identidade, possibilitamos que a homenagem digna seja feita. e, sobretudo, tranquilizamos a nossa família, deixando tudo já resolvido. Ou então, a gente deixa para fazer isso no último momento. É o momento onde nós estamos mais fragilizados emocionalmente, financeiramente, socialmente. Então, o grande compromisso do Parque dos Montes é trazer à população a importância de se planejar. É muito pelo contrário. Às vezes as pessoas têm a ideia de que falar de cemitério, comprar jazigo, atrai a morte. Muito pelo contrário. A pessoa demora mais a morrer porque ela vive tranquila. Ela tem a percepção clara de que ela está se planejando para alguma coisa que é inevitável. Então, no último momento, ele é um momento de homenagem, um momento de respeito. E a gente, claro, torce para que demore bastante para todo mundo. Tá. Então, vamos só fazer um exercício aqui. Quanto custa um jazigo? Me parece que tem nas palmeiras e no bosque, né? É, na paineira imperial. Palmeira imperial? É, nas paineiras e no imperial. E no imperial. Então, eu queria que você falasse para a gente o que é isso, qual o valor básico de cada um deles e qual que é a forma de fazer esse pagamento para que as pessoas possam também saber valores. Isso. Bom, nós temos a obrigação de atender a tabela da prefeitura. Então, nós temos uma área com duas gavetas que a gente chama agora de Jardim Ficos, que é uma área com duas gavetas. O valor do jazigo está saindo R$ 1.554,00 e o valor da taxa de sepultamento é o mesmo também do outro cemitério, R$ 133,00. Esse é uma área simples, né? Sem nenhum serviço agregado. Tem um transporte com o carrinho elétrico e todo o serviço de sepultamento. E o que nós estamos comercializando, que tem tido uma excelente aceitação, é o Jardim Imperial. Ele tem uma localização extremamente nobre. Ele tem uma série de serviços agregados, como, por exemplo, transporte com carrinho elétrico, duas tendas, 20 cadeiras, serviço de despachante, a família não precisa preocupar nem de registrar o óbito no cartório. Então, temos uma estrutura com acompanhamento psicológico, fazendo desativação de rede social, marcação de miss, sétimo dia, culto, obituário. Então, é toda uma estrutura e, principalmente, que tem chamado a atenção das pessoas, é a questão do memorial virtual. A gente pega as informações de forma que, daqui a 30, 50 anos, qualquer descendente dessa pessoa que está partindo possa ali consultar quem foi a pessoa que está ali sepultada. Esse jazigo, ele tem diversos serviços, ele tem um preço diferenciado também, mas tudo de forma que possa caber dentro do bolso de todo mundo e com a realidade de preço ainda bem inferior ao que são vistos nas cidades de referência da nossa cidade. Tá. Se alguém tiver mais alguma curiosidade, tudo, qual que é a via que as pessoas podem procurar o Parque dos Motos? Tem site, endereço? Nós estamos atuando em diversos canais, nós temos as redes sociais, o Facebook, o Instagram, que estão funcionando e recebemos as mensagens. Temos também atendimento telefônico através do 3690-2500 e também temos nossa equipe funcionando lá de segunda a segunda para poder receber as pessoas no parque, não precisa marcar a visita. nós mostramos toda a estrutura e estamos muito satisfeitos, Felice, com o resultado e a população percebendo que é muito melhor pensar nisso agora do que pensar nisso depois. Temos até pessoas que estão olhando como investimento imobiliário, fazendo aquisição não só de um jazigo, mas às vezes de 30, 40, 50, porque sabem que além de planejar e preservar, podem fazer também um investimento que vai ter um retorno certo no futuro sem risco do mercado especulativo. Tá bom. Eu queria te agradecer por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. E desejar sucesso para o empreendimento de vocês. Muito obrigado, Felice. Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho